Você vai ver nesta edição do MG Record como tem sido a volta para casa depois do período de carnaval nas regiões leste e nordeste. No Vale do Mucuri, um grave acidente deixou três mulheres mortas. Em Caratinga, o caso do rapaz que fugiu depois de ser ameaçado e caiu dentro de uma galeria pluvial da cidade. A polícia militar falou sobre esse caso hoje à tarde. A vítima alega que estaria sendo ameaçada. Na cidade de Itabirinha, a polícia militar encontra drogas dentro de Ursinho de Perúcia. E terá início para os católicos o período da quaresma. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record